vem ponturando vem vem brota na penha bebê vou lançar que pisca ela fica louca ta loucona ta talhada te zarra das amigas da boca Tá loucona, tá barrada, tá as arradas, amigo da boca É um tal de fode, 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 fode de tchau Tá loucona, tá barrada, tá as arradas, amigo da boca Tá loucona, tá dourado, tem as arranhas amigo da boca Vem pro turano, vem, vem, brota na penha, bebê Vem pro turano, vem, vem, brota na penha, bebê Vou lançar que pisca, ela fica louca Vou lançar que pisca, ela fica louca Tá loucona, tá dourado, tem as arranhas amigo da boca É um tal de fode, 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 tchau Tá loucona, tá dourado, tem as arranhas amigo da boca Tá loucona, tá dourado, tem as arranhas amigo da boca Tá loucona, tá loucona, tá loucona, tá loucona, tá loucona, tá loucona Pés arrando os amigos da boca